A aula inaugural do programa Jovem Aprendiz foi a primeira etapa do curso de formação que vai ter durante três meses aulas teóricas. Os estudantes vão aprender informática e ser capacitados em atendimento ao público e auxiliar administrativo. A partir daí passam a ter aulas práticas na Embasa. No final do programa a gente prepara ele para a saída para o mercado do trabalho. Aí nós focamos mais as matérias de empreendedorismo, de formação profissional porque eles estão, vamos dizer assim, aptos para ir para o mundo do trabalho. Os 240 selecionados têm os direitos trabalhistas garantidos já no primeiro dia do curso de formação. Eles recebem dois terços do salário mínimo, auxílio lanche e plano de saúde. Após o fim do curso, que tem duração de dois anos, os jovens vão ter o currículo cadastrado no banco de dados do Sistema de Intermediação para o Trabalho, Cine Bahia. Isso ajuda muito porque o financeiro, no caso nós, é baixo de algumas pessoas, então ajuda. Esse estágio vai ser muito importante para me ajudar a ter uma responsabilidade no trabalho.